Ah, o domingo! É quase regra que ele é o dia de renovar as energias e se preparar para a semana que chega. E o campus da Universidade Federal de Santa Maria é um lugar bem propício para que isso aconteça. Tem gente que chega para curtir com os amigos, com a família, tomar um chimarrão, deitar na grama do bosque e com todo esse cenário para se aproveitar até quem chega assim, meio estressado, daqui a pouco já está de bem com a vida. E no domingo, dia 22 de novembro, o Vivo ao Campus, que é realizado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, teve como tema a consciência negra. A tarde foi repleta de intervenções artísticas e um espaço de reflexões. Tinha carro da polícia, tinha ambulância, tinha um helicópter, tinha uma mina falando no microfone, um cara filmando tudo. Parecia que eu estava num filme, tá ligado? Essa intervenção apresentada aqui hoje, no espaço da UFSM, enfim, nesse espaço aberto com todo esse pessoal, é muito significante. Para o espaço da arte de rua como um todo, para o espaço coletivo, espaço para todos. E para a gente mesmo, enquanto artista, qual é o nosso papel enquanto artista na sociedade? E eventos como este Vivo ao Campus, aqui na UFSM, tem como objetivo mostrar que na luta pela igualdade racial, tem muita gente unida. As negruras urbanas tomaram conta do campus da UFSM, nessa data que faz alusão ao dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Criado em 2003, só foi instituído em nível nacional no ano de 2011. A data coincide com a morte do Zumbi dos Palmares em 1695. Ele foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares. Estamos na 27ª Semana Municipal da Consciência Negra de Santa Maria, com o tema Afro-Brasilidades, negras e negros na luta, no sangue e na cor. E como o Zumbi dos Palmares, sinto extremamente fortalecido, empoderado e preto. E também foi um dia de exaltar as belezas da mulher negra. É importante porque muitas meninas têm dificuldade de se aceitar ainda, como cabelo, como mulher negra. E é importante ter isso, para elas verem que elas têm que ser fortes e não se importar com o que os outros podem dizer para elas. A coisa vai ficar preta na UFSM. Nós viemos para pretchar, para escurecer, para enegrecer a cena da Universidade Federal de Santa Maria. Para quem quiser saber mais informações sobre a programação e as temáticas do Vivo ao Campos, basta acessar o site ufsm.br barra Vivo ao Campos. Daí é só chegar, refletir sobre as causas sociais, aproveitar o espaço, rir à toa e sair daqui mais leve de Bem com a Vida. Música 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 Música